Minha Prefeita, Sandra Paz e Marco Torres Ali meu 10, no apoio de Felipe Porto e meu deputado Alvaro Po Ali meu 10, minha Prefeita, Sandra Paz e meu vice Marco Torres Ali meu 10, rumo a vitória É todo mundo indo para o grupo da vitória Sandra canta, de canhotinho comemora O vice Marco Torres no povo ficou feliz Eu bato o trabalho, de canhotinho sempre quis Virei fã e divã, presta atenção Vista camisa amarela, bota em pé no coração É Sandra Paz e nosso povo comemora No dia 6 de outubro, vamos bater uma vitória É pra chamar o trabalho continuar O nosso povo quer ver o play em todo lugar Traga mais um e vamos juntos ser felizes Pra fazer de canhotinho uma cidade que eu sempre quis Meus irmãos e minhas irmãs de Paquivira Nação amarela, juventude amarela de canhotinho de Paquivira Boa noite Há quatro anos Estava eu e Sandra Paz Aqui Nessa mesma praça Colocando o nosso nome Para representar vocês Na prefeitura de canhotinho E eu dizia Que a gente estava na frente De uma pessoa Competente Preparada Amiga Com coração de mãe Querendo trabalhar e lutar por canhotinho E pelos canhotenses E assumimos Esse compromisso Aqui em Paquivira E hoje voltamos De cadeia serguida Com a consciência Nos aprovando Do trabalho que fizemos Por Paquivira e por canhotinho Fruto da competência Desse grupo político De Sandra Paz De Álvaro Porto De Felipe Porto De Gabriel Porto Nós Trabalhamos Incançavelmente Em todo município Como disse Gabriel Nos quatro cantos do município Tem trabalho de Sandra Paz Tem trabalho de Lourival Tem trabalho de Valdemar Tem trabalho de Álvaro Tem trabalho de Felipe Tem trabalho desse grupo político E aqui em Paquivira Sandra Paz Trouxe a cozinha comunitária E hoje serve Duzentas refeições Para o povo de Paquivira Que mais necessita É com muito cuidado Com o olhar voltado Para Paquivira Que o posto de saúde Daqui não falta médico Não falta dentista Não falta assistência Não falta ambulância Porque essa mulher Tem um olhar de mãe Para nós Que somos filhos de canhotinho Para o povo de canhotinho Para o povo de Paquivira Hoje nós temos E nós temos escolas de qualidade Que eu vi com Sandra inaugurar Reinaugurar Porque foram reconstruídas Porque Sandra traz dentro de você Dela Aquele afeto de mãe Aquele afeto de mãe Que quer seu filho Na melhor escola E seu filho Tem um futuro melhor E assim Ele investe na educação Do nosso município Mas eu não poderia deixar De falar Mas eu não poderia deixar de falar Lá em Cleotinho Na escola de tecnologia Porque se a gente Tem uma boa escola No primário Se a gente tem Uma boa escola No município Os nossos alunos Estarão preparados Para a escola de tecnologia Que certamente Abrirão portas Para um futuro melhor Uma independência financeira Para os nossos filhos Nossos netos Não poderia deixar De falar aqui Da casa de apoio Que está aberta No Recife Acolhendo todos os canhotenses Acolhendo o povo De Parque Vira Que precisa De uma assistência médica Na capital Está lá aberto Está lá com a marca Sandra Paz Porque parece mais Um hotel de luxo Do que uma simples Casa de apoio Lá vocês Encontram amor Encontram carinho Encontram Pessoas Que se dedicam Dia a dia Para tratar Dessas pessoas Que tanto necessitam Num momento mais Difícil da vida Que é uma hora De doença Não podemos deixar Não podemos deixar aqui Sandra De maneira nenhuma Deixar de citar Uma grande conquista Desse grupo político Que foi a Master Boy Eu sei Da dificuldade Que teve Para Master Boy Vim para Canhotinho Gabriel Porque você esteve A frente com Álvaro Esteve junto Com Felipe E Sandra Eles queriam levar Para Alagoas Alvaro Porto Disse não Doutor Carlos Porto Disse não Vai para Canhotinho E o Galeguinho Felipe Porto Fez tudo O que era necessário Da parte da prefeitura E a Master Boy Se instalou em Canhotinho E hoje Nós podemos chegar Aqui em Parque e Vira Encontrar tantos E tantas pessoas Que trabalham Que tem sua renda No bolso Que tem sua independência Financeira Através Dessa luta Desse grupo político Que aqui está Sei Que Já falei demais O povo quer escutar A nossa prefeita Mas nós não podemos Em momento nenhum Falar de algumas pessoas Que ainda estão enganadas Do lado de lá Eu queria Que você parasse um minuto Você que não veio Para essa concentração Que é aqui de Parque e Vira Que ainda está pensando Em votar do outro lado Escute Olhe Vejam Todo o trabalho Toda a luta Toda a dedicação Desta mulher E desse grupo político Por Parque e Vira Por Canhotinho E por todos nós Venha fazer parte Da nação amarela Porque como eu sempre digo O outro lado Está sem rumo E sem direção Não tem acolhimento Abandonar os seus Seleitores E aqui Nós estamos de braços Abertos Para receber todos vocês Como recebemos Samuel Como recebemos Mércia Como recebemos A família de chefe E tantos outros Que estão prontos Já para vir Fábio Que batalhou Que trouxe as coisas Para Canhotinho Que é Felipe Porto Felipe Você é o eterno prefeito De Canhotinho Porque você tem mérito Você tem trabalho Você trouxe Você é amigo do povo Para finalizar Minha fala Para não me alongar mais Eu resumo O que falei Dizendo Quem trabalha Sandra Deus ajuda O povo vota E a luta continua Vamos juntos 6 de outubro É 10 É 10 É Sandra Paz É 10 Alô Canhotinho Joga a mão para cima Sai 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 Vamos para a boca Que vira Vem 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 Que é 10 Olha Está na boca do povo Essa é pressão Eu estou com Sandra Paz A perfeita do povão E ela já mostrou Que sabe trabalhar Estou com ela de novo É 10 Que eu vou matar Está na boca do povo Essa é pressão Vem Que eu tinha O povo é feita do povão E ela já mostrou Que sabe trabalhar Estou com ela de novo É 10 Está na boca do povo Levanta a mãozinha Para que vira Levanta a mãozinha E faz um 10 Só vai dar 10 na cabeça Faz um 10 aí São rapaz É minha perfeita Está na boca do povo Só vai dar 10 na cabeça Faz um 10 aí São rapaz É minha perfeita Está na boca do povo Só vai dar 10 na cabeça Faz um 10 aí São rapaz Prefeito Ó Antes Antes Obrigado.